Mas se você quer brigar, acha que com isso estão sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar, acha que com isso estou... Se enganou, meu bem Deixa bater o tal e o céu até se embrassando Joga devagar quando eu der o comando As meninas aqui do baile sempre passam exalando É tipo Lady, caga na caça do Alejandro Mil graus, gente que ela se mete Incendeia tudo, vagabundo não esquece Inflama na cama, na boca você derrete Fogo no parquinho, a molecada se diverte Subiu a temperatura, mil graus e ninguém segura No termômetro da rua, tá tendo mil graus e segura Salvador, tá pegando fogo Eu tava na disciplina, ele chegou mudando o climo Que o malandro não esperava que eu ia Mas ele pega, pega, pega minhas ideias Pega, pega, pega minhas ideias Ele falou comigo, sabe do esquema Brota tu e teu amigo, vai rolar problema Pega, pega, pega minhas ideias E sabe que hoje eu vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, vou botar fogo no barraco Contigo dentro, vou botar fogo no barraco Imperatriz quem gê, gê, bombice Imperatriz quem gê, gê, bombice Imperatriz quem gê, gê, bombice E hoje é dia de bumbum, meu chebefe Mas quem sabe canta? Esse é o pique da pista, é brincadeira que te faz dançar e conquista Desce desenrolando pra subir depois, pode tremer a lomba lomba Eu chego junto pra inspirar, disparar, o que te faz viciar, fórmula, máscara Eu tô gritando pra tirar, levantar, tu sovar, essa bunda vem dançar Se soltar, joga brazil, quem sabe canta Sobe, 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 sobe de puro, mexe todo o corpo quando joga com seu Essa lomba lomba desce, sobe de puro, mexe todo o corpo Yau, 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 yau Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo, yo Veste todo o corpo quando joga com seu yo, yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo, 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 yo Quando la dança, quando, quando la dança Quando la dança, quando, quando la dança Quando la dança, quando, quando la dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo, yo, yo Smele